3 volts e meio 3 volts e meio então vou rodar aqui o potenciômetro 4 ó, as pontas de prova não foi que é falcatrua, né? estão presas aqui 5 ó, tá bem linear, hein? 11, 12, 13 14 15, 16 17 ó, outra coisa que importante que eu esqueci eu sempre esqueci de falar isso é ver a tensão de trabalho desses capacitores aqui na saída bom, aqui são de 25 volts, então tá bom 25 tá dentro bom, fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? bom, vamos para a segunda parte do nosso projetinho das fontes de como alterar mudar a tensão das fontes aí, né? deixar essas fontes aviadas com a tensão ajustável essa aqui é aquela minha fonte que eu fiz o concerto, né? que eu tá aí no meu canal que vocês não sei se alguns já devem ter visto, né? ela tem o o trim pot aqui então eu tô aqui com o multímetro vamos ligar na tomada beleza ligamos na tomada então, aqui tá dando 14,69 quase 15 volts, né? nesse caso aqui então aqui é, no caso os 14 era a tensão máxima e aqui o mínimo o mínimo o mínimo é 10 então mínimo de 10 o máximo de 14,68 14,69 quase 15 até que ela tem um range ela tem um range até que legal de variação de tensão não é pouco mas dá pra melhorar então essa aqui como a outra já estava pronta, né? então essa aqui nós vamos fazer agora essa essa alteração em tempo real tá? tirar a tomada aqui a tensão vai baixando por causa desses capacitores ah, muito importante, viu pessoal? esses capacitores aqui de entrada vocês toda vez que vocês forem fazendo manuseio tomem cuidado pra não tomarem choque porque eles ficam carregados com uma tensão altíssima, tá? esperar zerar aí enquanto zera vamos fazer a desmontar aqui fazer um timelapse aqui eu como ela tem várias saídas eu acabei prendendo as pontas aqui com os parafusos pois bem vamos lá vamos analisar essa fonte aqui essa fonte ela já é um pouquinho diferente daquela anterior né? aquela anterior ela possuía aqueles aquele seisinho que é o TL431 que eu mostrei pra vocês, né? aqui na saída essa aqui essa fonte ela já possui um circuito que é o oscilador já é um circuito esse aqui é o TL494 tá? aqui eu como eu já fiz o conserto né? então eu lembrava desse CI aqui eu só não lembrava se ela tinha o TL494 mas o o TL431 mas esse aqui eu lembrava do TL494 tá? ah mas Anderson eu tô vendo os transistores aí realmente são transistores tá? essa fonte aqui ela é um pouquinho diferente mesmo ela tem aqui a entrada esse aqui é padrão tem entrada tem o fusível tem o capacitor tem esse indutor de filtragem nós temos alguns valistores, né? aqui a ponte de diodos inclusive eu colei esse padrão de calor pra refrigerar melhor dois NTCs né? e aqui nós temos dois capacitores que ficam em série pra quem viu o vídeo, né? e aí aqui nós temos a fonte primária que ela é formada por esse transformadorzinho aqui tá? então aqui entra a tensão alternada, né? nós temos a a retificação mas temos uma ramificação que vem daqui vai pra esse transformador e esse transformador ele reduz a tensão tem uma retificação aqui pra alimentar esse circuito integrado tá? aquela outra ela tinha até uns resistores de potência né? aqui também tem mas fazia um divisor de tensão pra regular pra diminuir a tensão pra poder alimentar o CI bom vamos continuar aqui a desmontagem acho que já deu o tempo dos capacitores desmontar mas a a a a a ideia aqui é basicamente a mesma tá? vamos agora nós vamos ter que soltar aqui as pontas de prova aqui soltar as pontas de prova vamos colocar aqui na escala de resistência então como de minha filhinha então Anisson nós temos o trimpote né? aqui são três positivos aqui são três negativos então se eu chegar aqui ó tá vendo? temos o o achamos o negativo então desse trimpote agora vem pra esse resistor aqui ok tá ligado em série tá desse resistor é agora nós temos um problema porque daqui ó vai lá tem outro resistor aqui ó não é aqui eu acho que esse resistor tá coincidindo com ele mas eu acho que não é ele então nesse caso nós teremos que desmontar a placa e olhar por baixo mesmo tá ali no tele normalmente o tele 431 tá tudo próximo daquele ponto ali nesse caso aqui como o CC é diferente ele já a função que o tele 431 faz esse cara já tem embutido dentro dele mesmo tá essa que é a diferença por isso que não tem o tele 431 aqui então vamos beleza agora ó só vou só pra tá vendo ele já tinha descarregado mas só pra ter certeza aqui né beleza senão dá choque legal então o nosso trimpote tá aqui né então tá aqui ó o o trimpote então aqui ó nós temos a massa a massa positiva e a massa negativa beleza o trimpote ele está ligado olha só nós temos negativo aqui entra aqui e essa trilha segue aqui sobe vem aqui vem pra cá nós temos dois resistores aqui que são esses resistores aqui então aqui ó o jumper tá aqui então o pino é aqui pino pino dois três quatro muito bem eu já eu já havia impresso aqui o o layout aqui do tele quatro 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 nove quatro tá vendo ó pino pino dois então pessoal aqui o pino um pino dois o dezesseis o quinze são pinos de tensão de referência tá eu falei que era PWM mas me equivoquei são tensões de referência bom pessoal como 14 todos pinos de tensão de referência então esse aí você pode montá-lo com várias configurações diferentes tá então nesse caso aqui ele está usando o pino um como tensão de referência para fonte ok vamos dar continuidade aqui 14 referência 3 feedback ok esse cara vem aqui vem aqui tá estranha essa essa configuração aqui tudo bem nós temos aqui ó essa aqui não tem posta aqui aqui nós temos essa outra malha ela vem aqui vem aqui entra aqui aqui vem pra cá isso parece um resistor nós temos uma ilha aqui aqui é o pino 1 o pino do l494 então aqui nós temos um divisor de tensão tá entrando aqui e vem pra cá e vem pro pino 1 ok depois aqui pra cá vem outro resistor pra cá nós precisamos nós precisamos achar a malha positiva a malha positiva essa aqui ó que até inclusive quando ela deu defeito estourou tá vendo rompeu a trilha acabei usando esse fio eu fiz esse jumper aqui então vamos achar essa aqui a malha positiva tá vendo aqui vem aqui entra aqui aqui deve ser outro aqui deve ser o cooler aqui aqui tem um jumper daqui pra cá jumper não resistor é aqui ó tá vendo ó esse resistor esse resistor tá ligado aqui no positivo que esse resistor aqui então vamos o multímetro isso mesmo ó tá no positivo legal aí pra cá nós temos essa massa aqui essa ilha né aqui nós temos essa outra na outra a outra trilha aqui tá aqui ó ah então olha só daqui tem um resistor vem pra cá desse resistor tem essa ilha tem outro resistor que ligado tem outro resistor que ligado em série aqui formando um circuito de série tá bom pessoal aqui vamos continuando aqui né aqui eu fiz um esquema elétrico do que nós encontramos aqui nesta fonte em particular tá tem tem eu eu coloquei os resistores eles estão com valor de 10k mas o que está na fonte eu sei que tem ninguém que vai falar não é resistor realmente não é o valor dos resistores que estão na fonte tá na verdade esses resistores estão aqui só para exemplificar o esquema elétrico lembra quando eu falei para vocês sobre o divisor de tensão porque tem pessoas que não conhecem a eletrônica né então um exemplo da fonte anterior nós tínhamos o nós tínhamos o trimpot e dois resistores né fazendo divisor de tensão neste caso aqui está o trimpot vem um resistor aqui né insere com trimpot aqui o pino 1 do tl494 ele está usando o pino 1 para fazer a tensão de referência depois aqui é depois nós temos mais dois resistores que vão para aqui a tensão de 12 volts tá essa que é a configuração que nós encontramos nessa fonte em particular e aí o que nós vamos fazer nós vamos retirar esse resistor aqui ó vamos eu não lembro o valor dele agora de cabeça tá nós vamos remover esse valor de 6k não lembro coisa tipo assim eu estou fazendo esse vídeo depois e vamos pôr o potenciômetro de 10k aqui no lugar entenderam então essa vai ser a modificação que nós iremos fazer naquela fonte para que ela possa variar a tensão tá então o que vai acontecer aqui então variando esse potenciômetro nós vamos variar a resistência desse ponto aqui porque é um resistor em série né então vamos modificar a tensão aqui do positivo né então quando nós aumentarmos a resistência o resistor de baixo vai ter um valor menor que de cima então nós ficaremos mais próximos do negativo então vai trabalhar inverso a fonte vai achar que a tensão está baixa e ela vai subir a tensão e quando nós diminuirmos a resistência aqui então nós iremos ficar mais próximos do positivo e aí de novo ela vai achar que a fonte está com a tensão alta aí ele vai abaixar a tensão basicamente é assim que funciona aí tá um circuito de série então aqui provavelmente tem outro resistor e daqui pra cá é outro resistor que está no negativo aí ó é isso mesmo e aí dessa ilha vem aqui para o pino 1 ó o pino 1 do TL494 então vamos só conferir isso aqui exatamente ó o pino 1 vai ó é isso mesmo aí esse aqui tem paralelo com esse não aqui ó peraí pino pino 1 pino esses dois estão em paralelo né aqui vai para o negativo esse vai para o positivo é isso mesmo bom aqui como o um dois três resistores só que na verdade aqui ainda ó tá vendo ó daqui para cá tem outro resistor que vem para cá então faz ele tem outras tensões de referência então não podemos simplesmente tirar esses resistores então aqui nesse caso como aqui a a ilha positiva né atenção positiva nesse cara aqui vamos remover esse cara tá vendo ó então então vocês precisam localizar a massa positiva né vai vir a ilha aqui a trilha vocês sigam a trilha né até chegar nesse cara que é o pino vai sendo pino o pino 1 do TL494 então vamos remover esse maluquinho aqui ó saiu saiu beleza então ó eu sei que ficou um pouco confuso vamos recapitular lembrando tá então aqui das saídas positivas e negativas sempre vai ter um divisor de tensão sempre tá então é só você seguir as trilhas tá vendo eu sei que aqui aqui nós temos essa trilha que vem pra cá né mas realmente tá meio confuso aqui né mas o pino de referência o pino da tensão de referência é o pino 1 tá o telequotor 3 1 ok jóia jóia então como diz minha filhinha então vamos usar um esse resistor aqui o resistor azul cinza e vermelho eu nunca lembro quais são a eu tenho essa dificuldade nunca lembro de cabeça as cores mas o vermelho vale 2 esse é um 6k ah eu dei uma olhadinha aqui 6k8 desse resistor bom já que é de 6k8 podemos pôr um resistor de 10k sem problema nenhum aqui um potenciante de 10k tá vendo vamos pôr um 10k no lugar beleza jóia 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 bom colocamos o potenciômetro aqui agora vamos vamos a montagem legal jóia jóia vamos 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 pegar o multímetro aqui vamos pegar o automóvel opa olha lá e três volts e meio e três volts e meio então vou rodar aqui o potenciômetro quatro e lá as pontas de prova não foi que é falcatrua né estão presas aqui cinco e aí tá bem linear em 11 12 13 14 15 16 17 a outra coisa que importante que eu sempre esqueci de falar isso é ver a atenção de trabalho dos capacitores aqui na saída bom aqui são de vinte e cinco volts então tá bom vinte e cinco tá dentro dezessete dezoito dezenove vinte vinte volts então lembra que nós tínhamos a tensão máxima era 14 e a mínima era 10 agora nós temos uma fonte que ela varia de 3 a vinte volts legal gostei do range e tá bem linear o pessoal essa foi a primeira parte da desse nosso pequeno vídeo aqui nesse nosso tutorial de como alterar fontes chaveadas tá aqui vocês vão ver que ó com decorrer da estou com a imagens fixas aqui então vocês irão ver que nós temos uma tensão mínima né chegamos a três volts e meio com atenção mínima a atenção original dela que eram os 14.7 14 69 né e agora os 20 volts né de novo a esse esquema elétrico que eu postei aqui não é um esquema esse esquema ele não é é para esse esse circuito aqui o tele tele 494 ele necessariamente não é genérico tá ou seja se vocês acharem pegar uma fonte que tem um tele 4 tele 494 necessariamente não significa que esse divisor de tensão esse divisor resistivo vai estar no pino um ele pode estar em outros pinos tá então o meu intuito aqui justamente é eu vou ensinar vocês através aqui do do trimpote a localizar né os os resistores que fazem a a de o que formam o divisor de tensão com ele e deles vão vai para algum pino ali do circuito integrado tá eu como eu já tenho mais prática eu fui direto né eu sou mais experiente eu fui direto mas quando vocês localizar por exemplo se vocês podem pegar um resistor de 1k um exemplo um 10k pega um 10k que é melhor então quando vocês acharem que localizou que localizou os resistores que são a respectivos essa função vocês ligam em paralelo com o de com o resistor que já está na placa e deixe um multímetro plugado na fonte certamente a atenção irá aumentar e irá mudar ou para mais ou para menos pontos a atenção alterando é esse o cara que você que vocês vão vão mexer tá então de novo lembrando que esse essa configuração não é não é definitiva essa configuração pode variar de fonte para fonte tá bom esse foi esse foi o primeiro o primeiro molde da outra coisa importante também os capacitores de saídas que eu sempre esqueço de falar e esqueci de novo nesse caso essa fonte possui um capaz os capacitores de saídas e são de 25 volts a atenção de trabalho deles como a fonte chegou a 20 volts então estou numa numa num range de bom né então eu tenho 5 volts de sobra na de folga dos capacitores eu usei um eu usei um potenciômetro de 10k se eu colocasse um de 50k ou 100k certamente essa fonte a atenção dela passaria 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 uns 20 volts fácil né então aí por exemplo para quem quiser vai eu quero fazer eu quero uma fonte de 25 bom primeiro saber se a fonte ela não vai ela não vai reclamar porque ela também até o limite dela ela vai começar quando ela tá ela ela começa a trabalhar fora dos limites dela ela começa a fazer um barulho né então aí teria que se chegar a 25 volts por exemplo eu quero 25 ou 24 né porque o padrão aí no mercado se ela não fizer nenhum barulho bom aqui esses capacitores são de 25 então teria que trocar esses capacitores e colocar por pelo menos 35 volts tá então tem esse detalhe aí também certo então essa foi a primeira parte agora na segunda parte eu vou implantar um voltímetro e amperímetro tá então espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida sugestões vocês deixem nos comentários tá e eu nunca fui te pedir isso mas se vocês puderem pelo menos é deixar um joinha e deixar um comentário qualquer só para deixar o vídeo mais relevante para ajudar aqui no canal tá certo então grande abraço para vocês até a próxima fique com deus tchau 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 Obrigado.